Armas de grosso calibre e muitas drogas. Esse foi o resultado de uma apreensão realizada pela Polícia Militar em conjunto com a Receita Federal e Polícia Federal neste fim de semana na BR-369, entre a cidade de Rolândia e Cambé, no norte do estado. As apreensões aconteceram enquanto as equipes abordaram um caminhão que transportava uma carga de suínos. Ao realizar uma busca pelo caminhão, os policiais encontraram as armas e as drogas em um compartimento falso embaixo da carga. O motorista, o veículo, as drogas e os armamentos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Londrina. A ação foi iniciada pela Receita Federal de Foz do Iguaçu e contou com o apoio da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar. Ao todo, foram apreendidos 75 pistolas de marcas diversas, 7 fuzis com numeração suprimida, além de carregadores e alongadores de armamento. Além disso, entre a carga, ainda foram localizadas cerca de 2 toneladas de maconha. O motorista do caminhão foi preso em flagrante. Hoje, no serviço, uma troca de informações entre a Receita Federal, Polícia Federal e o serviço de inteligência da 11ª Companhia Independente, sendo localizado um alvo transitando pela BR-369. Um desses fatos foi acionado o apoio do serviço ostensivo, tanto a RPA quanto a RUTOM, para realizar a abordagem de uma carreira. Realizada essa abordagem, juntamente com as demais instituições, foi localizado no interior, além de uma carga grande de suíno, algumas caixas que chamaram a atenção das equipes. Foi averiguado o interior delas, foram constatados diversos armamentos, tanto de portas portáteis, 75 pistolas de marcas diversas, entre elas, Sade, Versa, Cid Sauer, entre outros. Carregadores diversos também, tanto o tamanho estipido quanto o tamanho padrão. E sete armamentos portáteis, sendo eles uma R10, Sade Sauer, e seis R15, também de marcas variadas. Além desses ilícitos, foram localizados também em quantidade expressiva de substância análoga, a maconha, totalizando aí duas toneladas, 59 quilos. Tendo visto os fatos aí, o condutor da carreira, que foi dado o voto de prisão para ele já no local, e todos os ilícitos encaminhados aqui para o pátio da Polícia Federal em Londrina, entregam-se na presença da autoridade policial. O boletim de ocorrência ainda está sendo confeccionado pelo momento.